Música Hey você, conhece o Nerdlicious? O Nerdlicious é um site que tem com o intuito mostrar a cultura geek. Temos livros, séries, filmes e jogos. Link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Conhecer esse jogo. Eu não tive o primeiro contato dele ainda, estou treinando agora. Ele veio inicialmente em inglês. A única coisa que eu mexi aqui foi que eu mudei o idioma dele para português. O idioma aqui. E desliguei o Vsync. Abaixei um pouco a música e somente. Bora lá então conhecer o jogo. Cara, graficamente está... Bonito, hein? Vamos ver o controle aqui? Clique na caixa para focar. Tá, está no idioma de português Portugal, tá? Passa a deslizar o trinco para abrir. Beleza. Clique no objeto para pegar. Clique no objeto para pegar. Apanhar isso. É estranho para a gente, né? Não está abençoado com o português Portugal. Chave dobrada. Ah, tá. Tá. Ah, tá. Ele está fazendo meio que um tutorialzinho aqui para nós, né? Necessita da tua ajuda a fim de obter algo muito importante. Penso que será uma tarefa fácil para alguém com as tuas competências. E haverá uma recompensa caso consiga fazê-lo. Chave que a gente enviou junto com esta carta irá ajudar-te na última etapa da tua missão. Boa sorte. Clica com o botão direito para reduzir o zoom. Ah, tá. Aqui quando ele fala clica e arrasta o ecrã, o ecrã é a nossa tela, tá? Clica no mecanismo para focar. Resolva o mecanismo. Tá. Isso é um jogo de puzzle, tá? Um jogo de puzzle? Tem que girar? Criado. Sim? Ah, foi. Ah, foi. Ah, foi. Ah, foi. A nossa missão aqui era pegar, né? Esse negócio aí. Só que as coisas não aconteceram como a gente esperava. Aí a gente vai ter que sair dessa cilada que a gente se enfiou. Bom, aqui os botões de frente para trás não funcionam, tá? Fragmento colecionado, é um toque, hein? É tudo meio cyberpunk aqui, né, mano? Tecnologia, enganagem. Basicamente aqui a gente vai usar só apenas o mouse, né? Não usa muito a... Quer dizer, até agora não usamos, né, o teclado ali. Opa, girou aqui. O que isso aqui seria? Tá, é um menu. Agora que a gente girou, o que vamos fazer? O que vamos fazer? O que é isso aí tem que fazer? Por favor, é isso também, né? O que é isso aí? Vamos clicando em tudo, né? Alguma coisa deve estar escondida aqui pra gente clicar. Ah, aqui, ó. Eita, vamos lá. Eita, vamos lá. Bom, se deu o zoom aqui, porque alguma coisa tem aqui. Não ia dar zoom à toa aqui, né? Não ia dar zoom. 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 Ao contrário, vai também? Acho que não, só para cá. Já acho que ele gira tudo, se eu ficar girando aqui ele vai ficar girando infinitamente. Não tem um final limite ali, né mano? Bom, ainda não peguei nenhuma lógica aqui, né mano? Opa! Opa, temos alguma coisa? Pegamos uma chave aí, boa! Mais alguma coisa aqui? Não. Essa chave vai abrir aqui. É estranho a gente usar só uma mão para jogar, né mano? Pegamos um objeto aqui, né? Vamos usar ele aqui. Não. Essa parte aqui, o que isso aqui faz? Não é móvel, aparentemente. O que é que vem aqui? Não. 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 Então assim, aí. Disco mecânico. E esse disco faz exatamente o que? Não, aqui não faz nada, né? Nessa tela aqui. Vamos lá Ah, isso aqui vem aqui Aí Temos uma esfera de metal E agora Essa esfera vem aqui em cima Eu tenho quase certeza Ah, isso aí mesmo E agora? Caramba E a gente pode girar? Ah, pode, ó Aê Hum, agora sim Agora as coisas estão começando a fazer sentido Aê Aê Cara, pior que eu não sei É isso aqui É Cara, isso aqui é Será que tem dica aqui fora? Isso aqui tem a ver com Horóscopo, não é? Signo, tipo Libra Ares Eu não sei Agora, mano Tem Tem um gatinho aqui? Ah, tem Nossa, mano Tá 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 Tá, agora sim Isso aqui vai ter que vir pra cá Esse Meio que um W Aqui Tá Tá Esses daqui estão invertidos de lugar, né? Espeito Tem que ficar assim Aê Deu certo Aê E agora? E agora? Isso é estranho, tem mais alguma coisa aqui para a gente observar? Acho que não, né? Até que não tem mais nada também, né? Não, não, não tem mais nada. Aí, agora, falta esse aqui, né mano? Então, vamos lá. Aqui! Nossa, parece aquele jogo do Mega Drive. Não, não tem mais nada. 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 Não, não tem mais nada.